Olha só pessoal, na segunda reportagem da série em comemoração aos 30 anos do SBT interior, a gente vai mostrar como que Rio Preto mudou ao longo do tempo, como ela se transformou. Só pra gente ter ideia, Represa Municipal, que antes tinha o papel exclusivo de abastecer o município, hoje é o principal cartão postal. Moradores que chegaram junto com o SBT nunca mais foram embora. Em três décadas, a capital do Noroeste Paulista praticamente dobrou de tamanho e o Preto conquistou o coração de mais e mais pessoas a cada dia. De acordo com o IBGE, a população saltou de 289.957 em 1991 para quase 470 mil habitantes em 2021. Desde que o SBT no interior chegou à cidade, 30 anos atrás, muitas mudanças aconteceram. Várias delas registradas pelas lentes das câmeras da emissora, que foi ganhando relevância ao passo que Rio Preto crescia. A Represa Municipal, que antes tinha o papel exclusivo de abastecer o município, hoje é o principal ponto turístico de Rio Preto. Parte da água que chega para a população ainda vem do manancial, que é também local de encontro da prática de atividades físicas da busca por qualidade de vida. É muito gratificante estar aqui em conexão com a natureza, com essa perfeição. Essas árvores, esses pássaros, não tem lugar melhor para a nossa mente, para o nosso corpo. Esse ar puro aqui, onde que a gente tem um lugar? Como aqui? É conexão com Deus. Olha, olha esse céu, olha essa natureza. É saúde, é amizade. No centro da cidade, os cinemas eram o grande atrativo dos anos 90. Hoje o calçadão se transformou em um movimentado centro de compras. Quem vem para cá, vem em busca... Pagar contas, comprar. Mas sempre eu compro alguma coisa, às vezes eu para sair de casa um pouco. Ah, fazer as compras! Com relação à cultura, a sede da região metropolitana de Rio Preto também é destaque. A cidade chama a atenção até fora do país, principalmente por conta do FID, o Festival Internacional de Teatro, que começou mais de 50 anos atrás. Hoje, atrai milhares de pessoas que vêm acompanhar espetáculos vindos de toda parte do mundo. Com novas experiências, com experiências internacionais que ampliam a nossa visão de mundo. Então, eu acredito que em 30 anos nós vivemos uma velocidade nesta evolução do pensamento cultural que acredito que cada vez mais vivenciaremos com mais rapidez. A população foi se adaptando aos novos cenários trazidos pela modernidade. Do antigo Cine Rio Preto, o maior da cidade ficou a fachada. No local, funciona agora um shopping. Um dos cinco que abriram na cidade nesses últimos 30 anos de existência. 30 anos de vida da Cíntia, que percebeu o quanto o Rio Preto prosperou neste período. Os recursos que eu encontrei aqui, meu aprendizado na faculdade, a escola que eu fiz, os cursos extras também que eu já realizei. E também eu vejo que é a minha procura de buscar me desenvolver e tentar entregar algo diferente. Foi também em 1991 que o Marcelo trocou as belezas das praias do Rio de Janeiro pela tranquilidade de São José do Rio Preto. Eu vim passar as férias de julho, junho de 91. E eu estava acostumado a vir para o Rio Preto passar as férias, passear. E nesse ano eu resolvi que meus pais, meu pai me deixou e voltou para o Rio e depois ele viria me buscar. Aí eu conheci muito mais da cidade, das pessoas e resolvi querer ficar. Hoje, 30 anos depois, o Marcelo está casado, tem uma filha e não se arrepende de ter adotado o Rio Preto como a cidade do coração. Assim como a vida dele mudou bastante e para melhor, nessas últimas três décadas, a cidade se transformou, sempre recebendo quem vem de fora, de braços abertos. Eu não troco o Rio Preto por outro lugar, não troco. Pensei muitas vezes em voltar para o Rio, mas não tem como. O Rio Preto é muito bom. Muito legal, né? O Rio Preto tem uma característica que eu acho que é muito marcante, principalmente para quem vem de fora. Ela tem ali a calmaria do interior, uma cidade bonita, bem organizada, mas com oferta de cultura, de lazer, de gastronomia de grandes centros. Isso acaba ajudando bastante a tornar o Rio Preto ainda mais atrativa, claro, sem falar na movimentação econômica. Na verdade, falando da movimentação econômica, no segundo episódio da série especial sobre os 30 anos do SBT Interior da Noite, a gente vai mostrar como foi a transformação econômica que o Rio Preto enfrentou ao longo das últimas três décadas. E amanhã a gente encerra a série aqui no nosso SBT Interior da Hora do Almoço, mostrando prudente, de que forma prudente evoluiu ao longo dos últimos 30 anos. Bom demais, hein? Pessoal que está em casa me acompanhando, quero lembrar o seguinte, em sbtinterior.com barra 30 anos, vocês conseguem acompanhar todo o material que a gente está produzindo sobre os 30 anos dessa emissora que a gente tanto gosta e que tanto faz parte da história da vida de muitas pessoas aqui do nosso interior paulista.